Ih, morreu? Ah, do joguinho! Quem que morreu mesmo? Eu esqueci. Foi a mãe dela, foi o Brother 1, o Brother 2... Cara, eu achei sensacional esse jogo. O jogo não, né? Os anúncios do jogo. Muito bem feitos. Ai, agora ela já tá com outro, nem superou. Azar, né? Oxi! Momento de Stanique? Caralho, velho, como assim? Ah, um sonho ou o outro morreu também? Meu Deus, tá confuso. Essa série tá muito boa. Ele tava morto? Não tô ganhando nada? Ressuscitou, agora ele tá de bem com a vida, tranquilão. Ele tá menor a impressão minha. A mimir, amorzinho. O cara não morreu, eu não tô entendendo nada. Não! Ah! 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 Coitado. Nossa, quem ter filho deve ser cruel isso, né? Vai fazer o número 2? Acabou. Nice comercial. A criança tá grandinha. Nossa, isso é da mãe dela, perua. Amarra a criança, prende. Bota uma algema na cama. Comercial de camisinha. Devia ser assim, cara. Que é 128 dólares um... Ah, era pra escolher pra ela. Que mulher desgraçada. Os dois só comemorando, né? Deixaram a filha com a avó, com a avó cuidando, e foram sair pra curtir, né? Olha o cara lá espiando lá no fundo. Por que ela desgraçou com a criança? Ela nem fez nada. Matou a criança. Ela matou o bebê. Ai, que esquisito. Que isso, fiado? Ai, um espirituzinho. Que força sobrenatural e sonada. É a Matilda? Matilda tá diferente. O bebê do demônio. Olha o iate. Tão bem de vida, hein? Do nada, né? Tava tritranquilo, né? Momento furo em alto mar agora. Agora virou no voo azul. Cadê o bebê? Mostra. E o bebê, Manu? Será que o bebê tava no barco? Não, não tava, né? Bora no xadrezinho? Bora? Vai, Felipe. Tadinho do vovô. Uma bandeira LGBT. Ai, elas ficaram juntas. Ai, te construí. Essa é mais bonita, essa. Fofo. Ai, pediu ali casamento. Coitada, velho. Mano. A mina largou a outra pra ficar com aquele cara. Tá grávida. Cara, ela usou o cara só pra fazer uma vibe de inseminação artificial. Caralho! Que bagulho esquisito. Que bagulho esquisito. A criança foi possuída por satanás, velho. Tricks or treats. Doces ou travessuras. Como é que ele cresceu tão rápido, velho? Essa criança... Cresce na velocidade da luz. Tá crescendo que nem os filhos da Wanda. Gostei que a marca do negócio é um pepino. Nossa, que sonho. Quem com medo chegar assim a essa rapidez? Parece o roupeiro do Goku. Ai, eu tenho um ranço dessa velha aí. Um ranço. Papai Noel safado, meu. Olha a giromba do cara balançando ali, velho. Dá pra ver claramente. Que isso, Papai Noel embolando, velho. What the fuck? Tem uma criança ali, velho. Que Natalzão, né, velho? Esse aqui seria um Natal foda. Mano, ela tá botando veneno. Papai Noel tá diferente, né? É um gatinho ou é um cachorrinho? Será que eu tô louca? Matou o gato agora. Alguém tira esse Papai Noel daí, mano. Ih, esses dois aí tão tretando, mas não sei não, né? Daqui a pouco eles tão de volta. Isso é tipo eu tirando as coisas da minha bolsa. Caraca, velho. A bolsa do pica-pau tem tudo dentro. Ah, tu sem dinheiro pra pagar? Nice. Realmente a mãe é uma filha da puta. Ah, tá viva, mano. Pelo menos isso. Ah, tá viva, mano. Que pecado. Veio. O pessoal tá indo longe já com as propagandas, né, velho? Oxe, tá viva? E ali ele fechou e foda-se. Porque esse anime tá com reviravoltas, tá? Ah, fazendo terapia. Eu sei como é que é. Fiz do fefácio. É. É igualzinho também, né, o que acontece. Matei a minha mãe. Tô grávida. Fazer com escroto, depois fazer contra escroto. Folha terapeuta, terapeuta que teve que ser atendido. Que horror. Aparentemente a mãe dela fingiu que morreu. De algum jeito esquisito. E ela tá grávida agora. É nóis, velho. Que que eu tô assistindo, cara? Tá, não. Não tá entendendo. Tá, agora tem sentido. Ela tá grávida da Lilia. Aí quando ela ainda tava grávida da Lilia. Caralho, mas cada ano muda o quarto, velho. Que porra é essa? Que legal, né, a diferença dos quartos. Ah, o jogo é sobre isso, né, sobre casinha. Não? Ela tá velha. Que fofa. Eu adoro ela. Ela é meio trouxa, mas eu gosto dela. Tadinha. O pai dela morreu. Não entendi. Mas é que é muita coisa pra minha cabeça. Que triste. Nice. Aspirador de pó. O cachorro em cima das cinzas, cara. Isso é muito errado, velho. Tchiquinha. E a mãe vai voltar, velho, pra assombrar a filha. É, ficou vibes Coringa. Gostei. Eu sei que você enterrou no jardim. Como assim, velho? Sim, sumiu também, mas todo mundo desaparece. Ah, é um bebê! Será que ela morreu? Tô curiosa, eu preciso de desfecho, espero que tenha mais. Eu acho no meu coração que eles deviam encerrar a carreira como aplicativo de jogo e começar como animação. Porque eles são sensacionais.